Agora em outubro, a Apple organizou um evento para a mídia para o lançamento de novos produtos. A Apple lançou a nova versão do iPad, deveria ser o iPad 5, só que a Apple revolucionou de novo e lançou o iPad Air, uma versão mais fina, mais compacta, mais leve, mas muito mais potente do tablet famoso. O que é potencial? A Apple não utilizou alguns recursos que eram esperados. Ela não utilizou o leitor de impressão digital presente no iPhone 5S. Por quê? E especulações apontam para o fato do novo sistema de desbloqueio do aparelho não ser tão confiável ou não funcionar tão bem. Existem vídeos curiosos na internet que você pode procurar de donos do iPhone 5S conseguindo desbloquear o aparelho com as patas de seus gatos de estimação, com frutas, com fotos, ou seja, ele não é tão preciso na leitura da impressão digital do seu dono. Acredito que a Apple deva corrigir esses problemas na versão futura do iPhone, o iPhone 6, que dizem deve ser lançado logo no primeiro trimestre do ano que vem e não em setembro. A Apple está ávida para lançar mais produtos no mercado, pois sem o seu carro-chefe, o Steve Jobs, ela encontra-se ainda um pouco perdida e lutando para reconquistar o seu espaço no mercado. Apesar de hoje a Apple representar a empresa com maiores ganhos no mercado mundial, superando o Google, superando a Samsung e empresas como a Coca-Cola. O iPad novo, além de ser mais fino, ele tem a parte traseira achatada, um pouco parecido com o iPhone 5. Ele tem as bordas mais delgadas, a tela tem uma capacidade de visualização muito melhor e o processador é o A7, o processador mais rápido que a Apple tem até hoje. Então, o princípio parecido com o do 5S, o de 64 bits, apesar que o iPhone de 64 bits tenha apresentado alguns problemas, como a tela azul da morte, famoso problema conhecida por usuários da Microsoft. Bom, o iPad era esperado em algumas cores diferentes, como o iPhone 5S, esperava ser a versão dourada. Quem esperava ficou decepcionado, pois isso não aconteceu. Nem o novo iPad mini, que também foi turbinado, ganhou mais potência, ganhou mais definição de tela, mas não houve muitas novidades. Esperava-se, como eu disse, o leitor de telas, uma melhoria das câmeras, isso não aconteceu. Eles não quiseram ou usaram, e ficaram mais nas inovações tradicionais, naquela mesma configuração do iPad. O que foi bom esse lançamento do iPad Air, foi que o preço das outras versões do iPad acabaram caindo. Alguns modelos tiveram desconto de 200 dólares no preço final, isso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, também houve um desconto, um barateamento no produto. Infelizmente, não é tanto quanto é nos Estados Unidos, pois lá você consegue comprar um iPad na loja por 290 dólares. Aqui, você não compra por menos de 2 mil reais. Então, isso talvez seja resolvido com a abertura de lojas da Apple no Brasil. Até março do ano que vem, deve-se abrir no Rio de Janeiro a primeira Apple Store oficial no Brasil. Depois, obviamente, serão abertas as versões em São Paulo. A facilidade de se comprar um produto da Apple na Apple Store oficial é muito grande. Nos Estados Unidos, quando você compra um iPhone novo e você tem a versão anterior, você consegue levar o seu aparelho na loja e ele te dá um vale, um valor para determinado, 100 dólares, 90 dólares ou 200 dólares, para você comprar o aparelho novo, ou seja, você troca o aparelho que você tem por parte do valor do aparelho que você quer adquirir. Então, é muito fácil você trocar e se manter na Apple. Essa é uma política das lojas americanas muito inteligente, pois assim, os consumidores continuam adquirindo produtos da Apple. Eles têm esse incentivo. Aqui no Brasil, como as lojas são terceirizadas, isso não ocorre, infelizmente. Apesar do mercado consumidor brasileiro de produtos da Apple ser muito grande, um dos mercados que mais consumiu o iPhone 4 no mundo foi o brasileiro. Bom, a gente já deve ter percebido que quase todo mundo tem o iPhone 4. É por causa disso. Por isso, a Apple selecionou o Brasil como um dos grandes mercados emergentes e planeja abrir várias lojas Apple Store em São Paulo, Rio de Janeiro, em Minas Gerais e vários mercados que representam focos de consumo acelerado daqueles produtos. Outra novidade é o novo iMac, que foi lançado, também com uma configuração muito boa. Houve várias inovações, não só no sistema operacional, mas também no hardware do equipamento. Por falar em sistema operacional, saiu outra atualização do iOS 7, o sistema operacional da Apple para aparelhos mobile. Saiu o 7.0.3. Corrigia alguns problemas existentes na versão 7 do sistema operacional. Se você não baixou ainda, pode baixar. E o ponto 1 gostaria de conversar com vocês, aquelas pessoas que têm medo de baixar o sistema operacional 7 no seu aparelho. Precerem ficar com a versão 6. Olha, realmente o sistema 7 está dando alguns problemas em aparelhos um pouco mais antigos, como o iPhone 4. Porque o processador dele não é tão potente e a capacidade gráfica do sistema operacional 7 é alta, ele tem vantagens que o sistema operacional 6 não apresentava, talvez você possa ter alguma lentidão no seu aparelho. Porque ele não foi desenvolvido para aparelhos do iPhone 4. Ele foi desenvolvido para o iPhone 4S para frente. Ele foi desenvolvido especificamente a partir do iPhone 5. Olha, houve grandes mudanças, sim. Essas mudanças não englobam só a área visual, que o Contocon considera um pouco como se fosse de brinquedo mesmo. Uma área, o visual do iPhone, do sistema operacional novo, parece um aplicativo de brinquedo. Agora, dentro dele, ele está um pouco mais rico, sim. Ele foi muito mais desenvolvido. Ele está melhor, ele tem uma otimização melhor, a bússola foi melhorada, notas foram melhoradas, o gravador dele ficou muito bom, sendo possível editar no próprio aplicativo as gravações que você tenha feito. A câmera melhorou bastante, ela mudou radicalmente, agora é muito mais fácil acessar. E parece, dá para se ter a ideia de que foi desenvolvido para realmente ser controlado com uma mão só, principalmente pelo dedão. Porque toda a capacidade do aparelho, do sistema operacional, ela pode ser acessada pelo dedão. Não tenha medo, se você tem o iPhone 4, a gente não recomenda que você atualize, você pode se manter na versão 6. Agora, se você tem do 4S para frente, vale a pena. Faça o upgrade da sua versão operacional, que você não vai se requerer. É só você ter um pouco de paciência e explorar as alterações. Mas o sistema ainda é baseado no iOS conhecido, é ainda baseado nos conceitos tradicionais da Apple, e você não deve ter grandes problemas para poder utilizá-lo. Depois dessa dica de tecnologia, vamos falar de cinema. Olha, uma dica do ponto com para cinema é a continuação do Thor. Thor 2, O Mundo Sombrio. Está muito legal o filme, foi desenvolvido de uma maneira diferente das outras versões que a gente conhecia, do primeiro filme do Thor, do filme dos Vingadores. O inimigo agora é outro. É Malekite, o elfo maldito, que vai enfrentar o deus do trovão, Odin e todos os personagens conhecidos de Asgard, para tentar dominar não só Asgard, como o universo inteiro. E dessa vez a novidade é que Loki alia-se a seu irmão como um herói, para poder vencer o inimigo e resolver o problema. Esse filme foi desenvolvido durante bastante tempo. E fique ligado, quando o filme terminar, vale lembrar, não saia da sala do cinema. Porque esse filme não tem uma cena pós-crédito, mas tem duas cenas pós-crédito. Uma delas que linka diretamente ao filme que deve sair logo, um filme de ficção da Marvel. E o outro faz um link com o possível novo filme do Thor, que deve ser feito agora, a terceira parte. Dependendo, obviamente, da arrecadação do filme. Esse filme desenvolve um pouco mais a relação do Thor com a sua namorada mortal, como foi visto no primeiro filme do Thor. Ele leva a personagem para Asgard, apresenta o universo fantástico da sua dimensão para ela, e tem que fazer uma escolha terrível. Esse peso dessa escolha vai cair sobre os ombros do Thor para sempre. O filme tem um peso dramático, o filme tem um lado romântico, inclusive tem um lado cômico também, bem acentuado. Os personagens foram mais desenvolvidos para esse filme, inclusive o peso dos acontecimentos dos Vingadores é trazido para a relação entre Thor e Loki. Esse filme a gente vê um pouco o desenrolar das histórias. E a gente vê como as ligações dos personagens vão se dividindo e direcionando para acontecimentos futuros, ou seja, para novos filmes da Marvel. Thor 2 é a recomendação de filmes da semana do Ponto.com. Não perca! Na próxima semana, temos mais dicas, mais informação sobre tecnologia, sobre séries, sobre quadrinhos, sobre colecionáveis. Fique ligado! Até a próxima semana! Legenda Adriana Zanotto